Uma outra comissão que também se reuniu ontem aqui na Assembleia Legislativa foi a de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, que analisou uma pauta com 23 itens e você vai acompanhar tudo agora na reportagem a seguir. Os parlamentares aprovaram 14 moções e 4 projetos de lei durante a segunda reunião ordinária realizada no plenário José Bonifácio. Os trabalhos foram positivos, houveram projetos de lei aprovados nessa comissão. Houve uma ampla discussão hoje em relação a uma moção de repúdio que a deputada Ediane Maria do Pissol fez, repudiando a ação dos policiais na Operação Verão em todo o litoral paulista. Então, houve uma discussão intensa, em primeiro lugar, em apoio aos nossos policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos que estão participando dessas operações no Estado de São Paulo com o intuito de devolver as ruas, as mãos dos cidadãos de bem e mandar para a cadeia criminosos, violentos, que atacam a sociedade paulista. Entre as propostas que avançaram na comissão, destaque para o projeto de lei 814 de 2023, de autoria dos deputados Maurici e Luiz Fernando do PT, que autoriza o Poder Executivo a criar a Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Atualmente, no Estado, as ocorrências que envolvem infância e juventude estão atribuídas à Delegacia da Mulher. É um foco da Secretaria de Segurança Pública, do governo do Estado, a proteção à criança, a proteção aos idosos, a proteção às mulheres, que nós vemos que sofrem muito com o crescimento do feminicídio. E é difícil para nós, policiais, muitas vezes, estarmos presentes num momento difícil, que às vezes uma mulher passa dentro de casa, porque acaba sendo dentro do lar. Mas todas as medidas de prevenção, sejam através de legislação, de programas e de ferramentas de proteção, à mulher, ao idoso e às crianças, é importante para que nós possamos nos antecipar e mostrar que esses públicos vulneráveis à violência de pessoas maldosas, elas têm a polícia como protetora.